Alô galera, é o Roberto Gomes, do bando de 1968. Frente a frente, o clube Atlético Paranense, o representante do futebol do Paraná. Pra mim era tudo novo, e era um campeonato nacional, que era a primeira vez que eu jogava pelo Atlético. Você, quando vai entrar em campo pra jogar, já é uma coisa diferente. Tudo pronto na vila para Atlético Paranense e São Paulo. Portanto, no Atlético, a entrada de Cicupira no lugar de Milton Dias. Eu poderia entrar ou não? Eu estava na expectativa de sempre, né? Se eu entrar, eu vou levantar. É o que passa na cabeça de todo atacante. Quis a história que eu fizesse o gol de bicicleta na minha estreia. E lá vai o Atlético para o campo de ataque, a bola foi trocada na esquerda. Quem recebeu? Pelo lado esquerdo, o Wilson fez o cruzamento, fazendo a grande área. Saiu o goleiro do Picasso, foi um gol com o seu saqueiro. A bola foi o Cicupira, com o bicicleta e o gol! Gol! Aço de Cicupira! Meu nome é Barcimil Cicupira Jr. Eu sou o Cicupira! Eu sou o Cicupira! Boa! Boa! Boa!